Ele chegou e vai pra cima da galera. Fabrício. Esse é o DJ Fabrício, o DJ que vende dando tendências. Vamos, Mel. DJ Fabrício, o louco do Nix. É pressão. É DJ Mel. O louco do Nix. Fabrício. Olha o que ela falou quando eu tava empurrando o pau. Uau, 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 uau. Olha o que ela falou quando eu tava empurrando o pau. Uau, 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 uau. Empurra da buceta, 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 empurra da buceta. Ela falou que eu sou novinho e que eu não aguento não Sou novo e mas não sou bobo, olha só presta atenção No teu barraco tá alongado, troca o estúdio então Vou mostrar pra tu novinha que o novinho tem pressão Na sua tereca, sua tereca, leva a luz do cadão Agora aguenta a consequência mulher, faz a posição Que é só bucatão, só bucatão, só bucatão Agora aguenta a consequência mulher, faz a posição Que é só bucatão, só bucatão, só bucatão Eu me amarro numa puta, na puta do fusão Eu me amarro numa puta, na puta do fusão É bandido pra caralho e as novinha não resiste É bandido pra caralho e as novinha não Fabrício DJ Fabrício O louco do mix O louco do mix Ela falou que eu sou novinho e que eu não aguento não Sou novo e mas não sou bobo, olha só presta atenção No teu barraco tá alongado, troca o estúdio então Vou mostrar pra tu novinha que o novinho tem pressão Na sua tereca, sua tereca, leva a luz do cadão Agora aguenta a consequência mulher, faz a posição Que é só bucatão, só bucatão, só bucatão Agora aguenta a consequência mulher, faz a posição Que é só bucatão, só bucatão, só bucatão Eu me amarro numa puta, na puta do fusão Eu me amarro numa puta, na puta do fusão Olha o batidão É o paredão sem noção, de um jeito diferente E quando o grave bate, ele sai suavemente E ele sai suavemente Suavemente Uhul Suavemente Tivemos aqui, suavemente DJ Fabrício Suavemente Joga a mão pra cima que o bagulho tá envolvente Até o sem noção, sacudindo a sua mente DJ Fabrício Botando pra cima Do paredão Que bota pra esculachar Arreia e os balte Arreia e o uísque Bota pra tora que esse som é muito firme Arreia e os balte Arreia e o uísque Bota pra tora que esse som é muito firme É o paredão sem noção, de um jeito diferente E quando o grave bate, ele sai suavemente É o paredão sem noção, de um jeito diferente E quando o grave bate, ele sai suavemente É o paredão sem noção, de um jeito diferente E quando o grave bate, ele sai suavemente É o paredão sem noção, de um jeito diferente E quando o grave bate, ele sai suavemente Preciso de você, só você, entrando a vela sentada Seu cumbum me faz querer, sem querer, querendo ser belada Explode o bagulho, porra nenhuma eu quero é putaria Esse é o DJ Fabrício, o DJ que vende dando tendências Se foi por acaso que o beijo rolou, deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de todas mil casalão se encaixou Você nem precisa preocupar do amor em seu bebê Mas todos me levaram a você Esse tal amor que eu nunca vi, ele me encheu Só preciso de você, só você, entrando a vela sentada Seu cumbum me faz querer, sem querer, querendo ser belada Só preciso de você, só você, entrando a vela sentada Seu cumbum me faz querer, sem querer, querendo ser belada Explode o bagulho, porra nenhuma eu quero é putaria Boa noite povo, que é o DJ? Que é o DJ? O DJ já tá na área e tá botando na pressão O DJ já tá na área e tá botando na pressão Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão Chocamos a pôr do sol canto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram É DJ Mel e um exemplo de DJ mulher no Pará Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram Olá! Incendia, incendia, incendia Mais pólvora Cheiro de pólvora ferve meu sangue DJ Fabrício mostrando pra cima A festa tá no grau, hoje eu tô padrão, desse balde pra geral O rock tá bom, bora endoidar, essa é a tropa dos rock de burucá No 14, no 18, que se foda esse modismo, aqui é muita pólvora e nós tá explodindo No 14, no 18, que se foda esse modismo, aqui é muita pólvora e nós tá explodindo Luquinha Santos tá ligado, também Flavinho Betis que o som é pesado Se liga o negrão, tá no clima, com essa equipe é pressão infinita Incendia, 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 incendia Mais pólvora MC Tobias DJ Louvão que tá com a mão Cheiro de pólvora ferve meu sangue Cheguei, a festa tá no grau, hoje eu tô padrão, desse balde pra geral O rock tá bom, bora endoidar, essa é a tropa dos rock de burucá No 14, no 18, que se foda esse modismo, aqui é muita pólvora e nós tá explodindo No 15, no 14, no 18, que se foda esse modismo, aqui é muita pólvora e nós tá explodindo Luquinha Santos tá ligado, também Flavinho Betis que o som é pesado Se liga o negrão, tá no clima, com essa equipe é pressão infinita Incendia, 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 incendia Mais pólvora Todos a bordo Explode o bagulho Vou fazer chover em cima deles Mais pólvora Hoje não Todos a bordo Vou fazer chover em cima deles Esse é o DJ Fabrício, o DJ que vem ditando tendência É o DJ que fica maluco, em casa do baile de copo da mão Paca, tancada, tancalada, o que ticada, roya Nagi, tancada, tancalada, haquecedada, roya É, 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 o Paca, tancalada, tancalada, o que ticada, roya Nagu, tancalada, tancalada, haquecedada, roya Ui, ia, wakana, nibi, wia, nakase, jina, roya É, 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 o DJ Lohan que tá cortando Tancada, roca-tancada, conca gelada, oca e ficada Roca-tancada, roca-tancada Abumba-bumba-we Pela chavalha, mexe a rada, essa virada os bota vai até o chão Bebe o whisky, fica maluco, em casa no baile de copo na mão Roca-tancada, conca gelada, oca e ficada Coi até, roca e tancada, conca gelada, oca e se tá Mais pôlvora Fala, fala DJ Fabrício O louco do mim DJ Hylisson, uma referência em mixagens no Pará Mais pôlvora Brigava todo dia com a dona Pra curtir o rock doido toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Muda meu status solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Não tô com minha favela por nenhuma Tchau, 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 fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as petecas vem em mim Tchau, 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 tchau Fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as petecas vem em mim Vem em mim Vem em mim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Ô louco do mim Deixa eu te falar Me botar no crocodilo Deixa eu te falar Me botar no crocodilo Quem vê no rock que tá botando Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu vou virar um Fábio Assunzão Hoje eu vou virar um Fábio Assunzão Alô, o Fábio Assunzão Tietchan Fabrício O Fábio Assunzão O Fábio Assunzão O Fábio Assunzão Se engravidar a culpa é sua não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade Vou contar pra minhas amigas Com o Gabriel com a minha tia Toma, 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 toma Toma na pepeca Do Gabriel do Borel Que comeu a minha tia Com o Gabriel do Borel Toma, 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 toma Toma na pepeca Do Gabriel do Borel Que comeu a minha tia Com o Gabriel do Borel Entra, tita-se, sai mulher Tênis vai e vem Vai descendo até o chão 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 Se engravidar a culpa é sua não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade Vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel com a minha tia Vai descendo até o chão Toma, 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 toma Toma na pepeca Do Gabriel do Borel Que comeu a minha tia Com o Gabriel do Borel Toma, 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 toma Na pepeca Do Gabriel do Borel Que comeu a minha tia Com o Gabriel do Borel Entra, tita-se, sai mulher Entra, tita-se, sai mulher Tênis vai e vem Tenta-se, sai mulher Ele chegou e vai pra cima da galera Que tá gostando Pabricio Pabricio E o Gabriel do Borel 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 Vamos lá, DJ Southern Toma, 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 toma Entra assim, sai molhado Entra assim, sai molhado Meu piru tá vindo aí DJ Fabricio, botando pra cima DJ Fabricio Pisca, xereca, quando vê o DJ tocar Ela coça pros bandido do rock Coça, 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 coça pros bandido do rock Bandido do rock Bandido do rock Bandido do rock Não vou mais chorar Porque você não quer brincar Esse é o DJ Fabrício, o DJ que vem de dando tendência Não vou mais sofrer, hoje eu vou pro rock doido até o dia amanhecer Não vou mais sofrer, hoje eu vou pro rock doido até o dia amanhecer Não vou mais chorar, não quero dizer, não quero saber de mim Não vou mais sofrer, não vou mais sofrer, não quero dizer, não quero dizer É DJ Mel, um é de centro, DJ mulher, tu para Evoluiu, beat mais agressivo, serve 50, fluiu, levanto levar as que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vai ver, vai ver o que é meu grande, eu tô passando de pra mexer Seja ruim, você não tem peixe, pode começar a desenhar Já que a pessoa me errei, já que a pessoa me errei, já que a pessoa me errei Me ensina por favor, como é que vai pra te esquecer Já que a pessoa me errei, já que a pessoa me errei Não alivia, DJ Fabrício! Como é que vai pra te esquecer É DJ Hyleson, uma referência em mixagens no Pará Não vai chorar, mas hoje em dia não é bem triado e sorte Mas eu já volto com o meu celular Eu te esqueci, me diz que o Macbos Você me tirou do coração e eu conti diretamente O arco não apaga à saudadeira de amor Amor Já que a pessoa me errei, 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 já que a pessoa me errei Me ensina por favor, como é que vai pra te esquecer Jovem Pan 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 Vou ficar contigo Tira a chave e sente o som Passante moradinho É Billy Brasil Mais uma vez Pegando a estrada pra eu encontrar com você Tô bem embaixo no número 10 da cidade modelo É o som dos moleques doido Agora sai da minha frente Sai da nossa frente Hoje eu tô livre Vou com a chave na mão Hoje eu tô livre Pra curtir o melhor som No passado eu fico Vou ficar contigo Tira a chave e sente o som Passante moradinho No passado eu fico Vou ficar contigo Tira a chave e sente o som Passante moradinho No passado eu fico Solteiro novamente eu tô zen Solteiro novamente eu tô zen Solteiro novamente eu tô zen Só quero beijar se sente perto pra ninguém Solteiro novamente eu tô zen Solteiro novamente eu tô zen DJ Fabrício DJ Fabrício DJ Fabrício Vem ser dona na favela Encosta lá pra menui Todas elas vão estar lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando com o baroqueiro Seguindo é de verdade E tchau Tchau pra bom cidade E tchau Tchau pra bom cidade Eu só ando com o baroqueiro Seguindo é de verdade E tchau Tchau pra bom cidade E tchau Tchau pra bom cidade E tchau Alguns amigos maloqueiros estão comigo Embora em casa a chave que elas vão usar Fica cheiroso o automóvel mais preciso A BMW vai ficar pra acelerar Cheio de tema mas passou chover no riso Tudo que festa e festa não pode desanimar E aí seu tardezinho é percurrido Sem baratela pra gente se rolar O camarote é tudo nosso É uma criança e elas que querem brincar Chamo vários covos de ciroc Que dá um sabor de sorte pra elas se viagar Hoje o camarote é tudo nosso É uma criança e elas que querem brincar Chamo vários covos de ciroc Que dá um sabor de sorte pra elas se viagar Tijê no rancê tá cortando Ela é do tempo que eu gosto muito de conversar Mas não fica de papapá Baste de espelho tentando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina tete muito gostoso Dá pra ver Ela gosta do que faz Tijê no rancê tá cortando Provem é um safado simpático Deixa eu recargo que o posto me espero Vai, dá bola pro pai, barominha vai A mãe quis prender demais com a filha E virou o controle sem pira Pra que eu fui maltratar a menina E hoje de maior quero crer Vai, dá bola pro pai, barominha vai Descendo, descendo, descendo Vai, dá bola pro pai, barominha vai Descendo, descendo In my mind, in my head This is where we all came from Esse é o DJ Fabrício O DJ que vem de tanto tendências In my head, this is where we all came from Change my head, help me share This is what we're waiting for In my head, in my head, this is where we all came from Change my head, help me share This is what we're waiting for In my mind, in my head, this is where we all came from Change my head, help me share This is what we're waiting for DJ Fabrício, o louco do mix Woohoo! 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 Obrigado.